Meu boi, gemeu, meu boi, uhul, Soprou firme na terra e depois se levantou. Meu boi, gemeu, meu boi, uhul, Soprou firme na terra e depois se levantou. Saiu na ilha derrubando os cantadores, Maioba foi ao fundo e Ribamá se acabou. Cantou quem mentiu pra ilha inteira, Ficou conhecido como um grande enganador. Cantou quem mentiu pra ilha inteira, Ficou conhecido como um grande enganador. A vacalhada é tu, quem não tem valor, Eu surgi na ilha e teu cartaz se acabou. A vacalhada é tu, quem não tem valor, Eu surgi na ilha e teu cartaz se acabou. Cantou quem mentiu pra ilha inteira, Ficou conhecido como um grande enganador. Cantou quem mentiu pra ilha inteira, Ficou conhecido como um grande enganador. Cantou quem mentiu pra ilha inteira, Ficou conhecido como um grande enganador. A vacalhada é tu, quem não tem valor, Eu surgi na ilha e teu cartaz se acabou. Eu vou gemer, meu boi, vou trofim na terra e depois me levando Eu vou gemer, meu boi, vou trofim na terra e depois me levando Saiu na ilha, derrubando os cantadores, maior bagô e ao fundo derriba a mar se acabou Saiu na ilha, derrubando os cantadores, maior bagô e ao fundo derriba a mar se acabou O robô que meteu pra ele ser, foi pesado com o discípulo, com o lar encarnador Isso aqui é a maior tropiana da ilha, meu povo Saiu na ilha, derrubando os cantadores, maior bagô e ao fundo derriba a mar se acabou Saiu na ilha, derrubando os cantadores, maior bagô e ao fundo derriba a mar se acabou Saiu na ilha, derrubando os cantadores, maior bagô e ao fundo derriba a mar se acabou Saiu na ilha, derrubando os cantadores, maior bagô e ao fundo derriba a mar se acabou Obrigado.